Olá pessoal, eu sou a Spartina e de Arco e bem-vindos a Open Box Day. Ora, hoje temos aqui mais uma. Não, vamos ter duas caixas de Dezembro e de Janeiro, que eu não cheguei a fazer e agora vou abrir as duas. Enfim, isto também abre-se rápido, elas trazem algumas novidades, às vezes muito fixe, mas também abre-se isso num instante, vamos aqui piscar na nossa fequinha, maravilhosa, que dá para tudo. Ora, como é que é a abertura desta merda? Sim, é isto mesmo. Ok, temos aqui uma árvore natal. Pop out the tree and add to the playset. Ok, eles agora isto aparentemente pode-se fazer assim, como se fosse uma peça de teatro, uma coisa gira. Ora, temos aqui a nossa magazine, para variar um bocadinho. com o conteúdo aqui mais recente, neste caso que tem há algum tempo. Fala aqui, como este é de Natal, ainda fala aqui um pouco sobre os filmes que habitualmente saem no Christmas, na época natalícia, como é o caso do Sozinho em Casa. que é de todos os anos, basicamente. Ora, o que é que temos mais? Ah, do novo Star Wars, muito porreiro, ainda não vi para casa a porcaria do filme, tem que ver se vejo. O novo Star Wars, que dizem que está muito fixe, não é? Houve, como sempre, enchentes e esgotou tudo, foi um instante. Aqui o cantinho dos jogos, dos novos jogos que estão a sair. Esse poncho, habitualmente, é o que temos, que nos é cedido. Aqui naqueles cartões que vêm sempre nas caixas, possivelmente será este poncho. Costuma estar, pelo menos, costuma estar aqui no campo dos jogos e em grande. Portanto, vamos ver aí que fixe. Aqui a nossa zona dos gifts mais espetaculares que poderíamos eventualmente receber. Temos aí o Turboman, 800 dólares. Temos ali a espingarda, também está engraçada. Coisas aqui muito giras. Temos aqui mais alguns dos gifts. Ali o arco do Iron Man, também muito fixe, 35 dólares. Está muito correiro. Não sei se aquilo é pilhas ou não, mas deve ser. Temos o nosso Gremlin. Nosso querido Gremlin. Ali é muito caro. Eu não sei de quando é que é o filme. O filme acho que já é antigo. Não sei se o início dizia. Não, não acho que não. Mas o Gremlin, isso deve ser para a década 80's. 80's e tal. Mais ou menos quando é M.X. Ah, ainda não tinha visto Eduardo Mons de Zora, também está fixe. Aí em cima. Eduardo Mons de Zora também estava caindo. Ok. Isto era o dos maus. Quando os gays entravam dentro... Oi? Vamos ver se fazia o foco. Quando os gays entravam dentro da água. Ficavam assim meio transformados em monstros. Por acaso ficou com giro. Agora vamos pôr isto tudo aqui. Vamos ver se não cai nada. Olhe. Temos aqui um Geek Exclusiv. Geek Fuel Exclusiv. Geek Fuel Exclusiv. Geek Fuel Exclusiv. Um Geek... Quidrobot. Vamos ver se eu consigo focar aí. Está muito a vista. Quidrobot. Será que conseguimos abrir isto sem... To butterstatch from Japan. Japão, ué. Ué, para cima. Focus ou não? Boa, obrigado. To butterstatch sent from Japan. Konichiwa. Ok, porra. Ah, eu não me queria estar a abrir isto. Tenho medo de estar aqui a estragar a caixa, não era? Não queria estar a estragar a caixinha, mas posso dar aqui uma machinada. Para ver se, para a gente ver o que é que é. Quer dizer, não sei se isto é tipo carro, se é tipo pino, se o que é que é. Estirar aqui um jupinho, para não estragar. Ok, estamos aqui a tirar o nosso menino. Ah, isto é tipo um bonequinho. Tem mais aqui uma coisa azito, azito e tal. Uma pasta dentes, menino. Isto não sei se vou conseguir focar isto, mas está para pôr na mão ou não? Se calhar dá. Está fixe, está fixe. Está por acaso engraçado, está bem desenhado. E traz uma pasta dentes, mas isto possivelmente não consigo focar. Já, não deu para focar. Está ao contrário, mas não faz mal. É, eu vou também uma pasta dentes muito pequenina. Aqui com o conjunto do nosso robô. Eu depois arrumo isto melhor. Só vou pôr agora assim e tal, para não estragar. Não deixe ficar da cabeça do bicho. Não sei. Vamos pôr agora assim aqui e tal. E depois eu já arrumo esta tutoria toda. E é para variar. Ora, temos a nossa camisola. Que é isto. Temos aqui a nossa camisola. Uma cor bem fixe. Aqui com o nosso dragão. Não sei de que. Isto é do que é? Vocês sabem? Faz ideia. Hell's Man. Não sei que jogo é que será isto. Habitualmente é de jogos, não é? Também pode ser de séries ou desenhos. Qualquer coisa assim. Não tem que ser necessariamente de jogos. Vamos por aqui. Aqui relacionado com o nosso Star Wars. Temos um porta chave. Muito giro aí. Com o simbolo. O que será que está lá dentro? Um pin certamente. Mas vamos ver que pin é. Será que é um anel? Ah não. Olha. Mas é fixe. Se eu não dizer que é o Gandriod. Que é basicamente o Gandalf. Mas está fixe. Aí o nosso pin. Onde está fixe. Um pin to rule them all. Ok. Está bacana. Tipo livro. Não é? Temos aqui. Ui. Isso cai. Cai. Temos aqui. A parte de trás. Se focar. Followership Edition. Está engraçado. Vamos. Por isto no sítio. Está ali. Isto vem torto. Isto está colado. Todo ao contrário. Ah. Assim está melhor. Aqui o nosso card. É. É o poncho. É aquele que vinha. Não. Será que é o poncho? É aquele jogo que vinha na revista. Normalmente vem assim naquela zona. Vem mais amplificado que os outros. É logo indicativo. Este é só cinco. Cinco dólares. Aqui. Uma coisinha pequenina. Não sei se vou jogar ou não. Se não for. Vou colocar aí na descrição. E não temos mais nada. Temos o tal. O tal cartão. Ah. Ok. Esta caixa que eu já vos mostro. A nossa caixa. A própria caixa onde vem as coisas. Dá para fazer. Aqui. Este set. Não sei se está para aproximar mais. Este set aí. Para colocar as coisas. Que é capaz de ficar fixe também. Se colocarmos. Se conseguirmos fazer o set. Que eu não faço ideia. Se consigo. Ah. Mas em princípio dessa é fácil. Não é só recortar. E pôr. As coisas. Exatamente como ele diz aqui. Tem aqui posições e tal. Portanto. É bem giro. Esta. Esta dezembro até nem está. Gostei aqui do. Do PIN. E o livro do. Lord of the Rings. Por acaso. Está. Bastante engraçado. Não trouxe assim. Mais nada. Portanto. Vamos passar a caixa de. Janeiro. Agora. Vamos pôr isto aqui em baixo. E. Vamos abrir aqui. De. Janeiro. Esta está. Bastante mais pesada. Pá. Mas. Lembraram-se nesta. Ou o que? Boa. Ok. Então. Aqui. Temos. O. Nossa revista. É. Geek Fuel. Com o nosso amigo. Mario. Aqui. Será que tem outro. Algum jogo do Mario. Que eu não. Saiba. Level up your new year. We are exclusive. Ah. Isto é só aquela informação inicial. Da revista. E. Do lado. Nintendo best of 2017. No. O melhor do Nintendo 2017. Pois. O resumo. Do que é que habitualmente tem. Que a gente. Mais ou menos sabe. Roll ride. Release of the Switch. Ah. Isto tem a ver com. Com. O facto de ter. Em 2017. Ter saído. Nintendo Switch. E daí. Então. Ter aqui. A informação do nosso Mario. Aí. Do Zelda. Também. Do jogos da Nintendo. Mario Kart. Passamos para a nossa parte. Dos. Filmes. Das animações. Neste caso. É tudo. A base de filmes. Temos aí. O Grameenlight. O Grameenrotéis. Já que vão lançar. O Grameenrotéis. É caro. Eu gostei. Por acaso. De ter. Ter visto. Na altura. Os outros dois. Temos aí. O DC. Dos super heróis. Que eu também. Quero. Quero ver. Ainda não vi. E deve ser muito bacano. O que é que temos mais. O nosso campo. Dos. Jogos. Aí está. Um grande jogo. Que tem falado muito bem. Que é o Monster Hunter. Tem falado muito bem. Desse jogo. Dragon Ball Z. Também. E o Lost Spears. Não se tem falado muito. Também. Para o facto de ser da Nintendo Switch. Mas os outros dois. Têm-se falado bastante. E graficamente. Estão muito bons. Aqui. Mais uma vez. Em grande. Temos neste caso. Esta. Marvellous Mistake. Portanto. Possivelmente. Será o jogo. Lilo que vamos ter aqui para desbloquear. No Steam. Iremos ter o CD. Ihhh. 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 Será que isso expção? Ihhh. Ihhh. Ihhhh. Se calhar dá para ter esse valor de avaliação, mas temos ali o Anel, temos o Brut, ali do Guardians of the Galaxy, X-Men Stirling Silver. Não me importava nada ter estes todos, caras muito giros! Temos aqui umas versões mais baratuchas, que também não deixam de ser interessantes. Eu vou te amo, eu sei a verdade pelo set, eu sei! Uma apontada, está bem! Na outra revista acho que não tinha! Aquela parte final onde eles fazem homenagem aos subscritores. Acho que a outra não tinha, acho que no final não tinha. E acabamos aqui esta parte, vamos ver... Ah, por isso é que isto estava pesado! É isto! Temos aqui, eu já vou abrir para ver o que é que é! Geek Fuel 2018! Bom, parecida aí, o que é que seja! Está fechado, vamos abrir! É por isso que cá estamos, para abrir! Ok, aqui com cuidado para não riscar a caixa! O que é que será que temos que alentos? Esta a merda! Um cinto! Será que é um cinto? É, não é bem um cinto! Temos aqui um pin, eu já vos mostro! É um pin especial, digamos assim, do Geek Fuel para 2018! Tem aqui a indicação de 2018! E depois temos uma fita grande para carazes! Que será aquelas fitas tipo para usar ao pescoço! Com aqui esta zona para chaves ou algo parecido, uma carteira, qualquer coisa para não se perder! Está porreiro! Ok! O pin está muito fixe! O pin por acaso está aí muito porreiro com esse sistema tipo explosivo! O Geek Fuel 2018! Ok! Está fixe! Vamos pôr isto aqui! Depois já se arruma! A caixa vai para aqui também! E temos aqui o que é isto! Temos aqui outro Geek Fuel Exclusive! Não faço ideia o que é que seja! Mas algo que seja um bonequinho! Vou tentar abrir isto aí! Ah! Para acaso não! Parece um boneco! Mas não! É uma camisola! Uma camisola! Aqui dos... Olha o Prime! Dos nossos amigos Transformers! Aqui neste caso temos o Prime Optimus Prime! Muito bom! Sim senhor! Tem muito! Agora vais aí para dentro e depois já te rouba! Está bem? Não caia! Oh! Caraças! Sim! Não caia! E depois temos... Ah! Isto estava a fazer o peso! Um notebook! Ok! Um notebook o que é? Premier notebook! Aí ó! Received one of the six entertaining designs! Quer dizer que há seis livros! Seis livros deste tipo! E o que é que temos lá dentro? Vamos ver! Ih! Que espetáculo! Hehehehe! A lenda de Zelda! Ei! Que espetáculo! Meu Deus! Está muita ficha esta merda! Tem as páginas em dourado! Vamos ver aí! Uh! Uh! Isto tem que ter cuidado! Vá com esta merda! Espera aí! Está para... Ah! Não! Faz parte! Uh! Mestre! Ixi! Ok! Não tem ilustrações! Mas tudo bem! Não tem problema! Vamos tirar aqui esta barrasita do Zelda! Ou da Zelda! Não faço ideia! Discussões à parte! Ora! Temos aqui o quê? Ah! Isto é para fechar? Não! Um elástico! Isto é exatamente o breguet! Teoricamente não dá para fechar! Ok! Isto não tem nada por dentro! Tem um papel aqui com... Não sei se calhar não dá para ver! Não sei se calhar não dá! Mas o papel... Tem aí umas gravações ali no canto superior esquerdo! Tem ali umas... Umas marcações da Zelda! E a volta tem uma zona tipo de programinho! Com desenhos! Isto é um bocadinho desbatido! Não dá para perceber muito bem! Mas está fixe! Pois tem aqui as... As folhas em dourado! O símbolo! O símbolo está muito apurado! Olha lá! Ó! Muito fixe! E o verso também! E com o escudo! Que senhoras! Aqui! Olha! O que tem nas folhas é este... Todo este ornamento aqui à volta! É o que está no interior, nas folhas! Muito giro! Aqui esta parte dourada! Ui! Pocas ou não? Aqui esta parte dourada! Que muito bom! Esta merda! É uma capa grossa! Está fixe! Muito bem estruturada! Senhor! Que eu pensei que eles fossem alguma coisa assim! Todas as XPTO! Quer dizer! Aqui há seis! Certamente não serão todos do Zelda! Não é? Podem ser... De outros... De outros jogos! Não sei sequer se são só jogos! Mas pronto! Temos aqui um notebook todo XPTO! Muito giro! Vamos aqui guardar! Para não se estragar! Porque senão os meus filhos estragam isto! Que é um instantinho! E... Adeus! Adeus! Livro! Estar aqui! Não! Era aqui! Era aqui por acaso era! Porquê que agora não entra? Agora não entra! Enchou! E quando encher não... Não... Não interessa! Pois é bom! Temos então mais o que? O tal... O tal jogo que eles dão sempre! Como já tínhamos visto! Estava em grande! A Mistake! Não sei o nome é assim ainda assim! The Marvelous Mistake! Nem sei do que é que é! Parece ser um jogo tipo espionagem! E... Vintalas! Quase da porcaria! Quase o preço da caixa! E depois temos! Se eu consegui tirar! Boa! Temos o... Ok! Eles diziam 6! Mas eu só vejo aqui... 5! Eles estavam a falar 6 livros! Mas só vejo aqui 5! Olha! Por acaso eu fiquei com aquele que eu mais gosto! Tem ali outro do Zelda! Mas para o final! Castanho! Também parece ser giro! Mas este... Não sei o verde! Este verde! Está... Está a correr ali com... Com o holograma! Ou ali com... Com aquele relevo! Do símbolo do Zelda! Tem outro do Zelda! Tem outro do Zelda! Azul atrás! E depois então os do Mario! Mas ao se falar vão aí 6! Só estão aqui 5 exemplos! Não é? Eles diziam aí depois! Received one of the 6 entertainment designs! Está bem! Mas pronto! Só estão aí 5! O mistake! Foi o que ganhámos! E ali os exclusivos em cima! Também foi o que nos saiu! Estivemos forte aqui em relação ao livro! Gosto bem mais deste do que dos outros! Os do Mario não! Parece-me assim! Apesar disto de ser tudo bonecadas! Parece-me a ser demasiado bonecada! Então se me disse a princesa! Era lindo! 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 Ok! E terminamos! Não tem cama nada! Isto vai tudo cá para dentro! Não vai nada cá para dentro! Que eu tenho que ir arrumar isto! E não temos assim! Mais! Destas caras! Eu estou à espera! Eu julgo que ela já saiu! Portanto! A estar para chegar! A nova caixa! Que corresponde ao mês de Fevereiro! Ou não! Não saiu! Não! O que saiu! Foi a caixa de Janeiro! Que já chegou! Entretanto! A nova caixa de sair! Para a semana! Talvez! Eles costumam enviar ali! Perto do dia 20! Mais ou menos! Entre o 15 e o 20! De um mês! Correspondente! Umas vezes chega antes! Do final do mês! Outras vezes só chega! Passar algum tempo! Depende um pouco! Dos correios! E da libertação! Às vezes vai ao fango! E depois tem que vir para cá! É uma porcaria! Demora muito tempo a chegar! Mas pronto! Espero que tenham gostado! De mais aqui! Uma abertura de caixas! Entretanto! Eu vou fazer isto! Até Junho! Acho que até Junho! Vão vir ainda mais! Umas caixas! E depois! A partir daí! Não sei! Se renovo! Com o Geek Fuel! Ou não! Vamos ver até lá! O que é que acontece! Se ainda estás aqui! Desde já o meu agradecimento! Pensa em subscrever o canal! E dar um like aqui neste vídeo! Mais virão! E por hoje é tudo! Até vocês! Beijos no próximo vídeo! Tchau!